E aí galera, beleza? Como que cês tão, seus loucos da cabeça? Cês tão de boa? Eu tô de boa! Mano, hoje eu tô muito de boa porque galera, é o seguinte No vídeo de hoje eu vou fazer um vídeo respondendo a pergunta de vocês Isso mesmo, as perguntas que vocês estão me mandando lá no Instagram Eu postei no meu story pra galera fazer uma pergunta na minha última foto E a galera foi lá, mano, a galera fiel, 021, louco da cabeça mesmo Comentou na última foto várias perguntas Então no vídeo de hoje eu vou estar respondendo essas perguntas Se você ainda não me segue no Instagram, não esquece, dá uma passadinha lá É Mike Moraes, segue lá porque eu vou estar fazendo esses vídeos aqui direto Respondendo a pergunta de vocês Então você me segue lá que quando for pra gente fazer vídeo de pergunta Você já vai estar ligadão e vai estar por dentro do assunto E não vai perder a oportunidade de aparecer aqui num vídeo com a gente Respondendo a sua pergunta, não é mesmo? Bom, vamos começar aqui agora a responder as perguntas da galera Eu vou encontrar aqui algumas perguntas na última foto que eu postei no Instagram A galera mandou várias perguntas Então vamos começar a responder aqui porque eu sei que vocês estão muito curiosos Pra saber as respostas das perguntas que estão mandando Primeira pergunta que eu encontrei aqui é do João Gabriel O João Gabriel perguntou Quando você pretende ir pra São Paulo de novo? Galera, eu fui em São Paulo em março Eu acho que foi em março ou em junho, não lembro Se não foi em junho, foi em março Se não foi em março... Foi em julho, não sei Foi nessa época aí E tipo, a gente deu um monte de rolê lá Foi muito louco E em breve, mano, eu quero voltar lá sim Eu quero dar um rolê lá em São Paulo Só que ainda não tenho data pra isso Eu vou ver aqui certinho E mano, logo a gente vai fazer essa viagem Vocês vão ver Vai ser muito top Vou lá dar aquele rolê com 26 da Norte Todos os motovlogs, dar grau na rua Tocar o terror, cortar giro Vai ser muito louco Então, em breve eu vou Mas ainda não tenho a data certa pra isso Vamos pra próxima... Vamos pra próxima pergunta aqui Que é do Nick Gabriel Mike, como você conheceu a Breakman? Manda um salve Salve! Como que eu conheci a Breakman? Eu tinha um amigo meu chamado Luiz E o Luiz pegou e me levou lá na casa, mano E eu conheci todo mundo Foi bem bacana assim Daí a gente começou a fazer amizade, conversar, gravar junto E graças a Deus tá todo mundo junto até hoje Um ajudando o outro, não é mesmo? Então, mano, eu conheci eles dessa forma Foi muito louco E foi assim que eu conheci eles Não sei Vamos ver se tem mais pergunta aqui relacionada a isso Próxima pergunta aqui do Pedrinho Louco Louco Olha o nome do cara Pedrinho Louco Louco Meu Deus Mike, você tem vontade de comprar uma moto própria pra Willing? Galera, eu não tenho vontade de comprar uma moto própria pra Willing Porque agora, no momento, eu não tenho onde guardar ela Pra começo de conversa E também que aqui perto de casa não tem um lugar assim certinho Pra pegar e ficar treinando o grau Eu sei que tem uma rua de grau aqui em Londrina Mas é bem longe de casa Então se eu tivesse uma moto de Willing Eu não poderia rodar com ela na rua Então eu não ia poder ir até a rua do grau com essa moto Eu ia ter que ter uma caminhonete com uma carretinha ali Colocar lá atrás pra poder chegar lá Então, mano, no momento, sem moto de Willing Mas a gente tem a Today Eu tô com uns planos pra Today Que vocês vão ver, mano Não sei não Se vale a pena a gente colocar um motorzão nela O que vocês acham? Comenta aqui pra mim Se vocês acham que essa ideia é boa Porque eu acho que ia ficar zica Já pensou a Today? Fortona, mano Acelerando, saindo e empinando Meu Deus, eu nem consigo imaginar isso A bichinha é tão fraquinha Porque, mano, não tem nem como pensar dela forte Sério Mas, mano, pra tudo se dá um jeito na vida, né? Vamos pra próxima pergunta aqui agora A próxima pergunta aqui é muito polêmica É a pergunta do Vitor Silva Mike, o namorado da interesseira se deu bem ou se deu mal? Galera, o namorado da interesseira se deu mal Porque vocês viram que eu postei o spoiler do encontro com ele E eu tô editando o rosto dele, mano Tem muita gente cobrando aí Mike, cadê o vídeo do namorado da interesseira? Só que, mano, eu não achei que a meta de like ia ser batida tão rápido Então eu tô ofuscando o rosto dele Eu tenho que ofuscar Não dá pra gente mostrar o rosto dele no vídeo E, tipo assim, dá muito trabalho pra ofuscar o rosto Mano, dá muito trabalho Então, pra não parar o canal Pra ficar editando lá o vídeo do namorado da interesseira Eu tô editando aos pouquinhos E postando os vídeos aqui pra vocês Mas já tá saindo Tô quase terminando Fica ligado E quem não for inscrito Se inscreve Pra você receber a notificação De quando eu postar esse vídeo, beleza? Bom Vamos pra próxima pergunta aqui agora A pergunta aqui do 021 É o John Nossa, mano, esse cara é chave Quando que vai ter outro encontro de inscritos? Pra quem acompanhou desde um milhão de inscritos Ou antes? No começo do ano eu fiz um encontro de inscritos Que foi a festa de um ano do canal E teve open de coxinha É, mano, era open de coxinha Você podia ir lá e comer coxinha Que nem doida no negócio Foi da hora Mas no momento Eu ainda não planejei nenhum novo encontro Eu vou fazer em breve, eu acho Pra gente comemorar dois anos de canal Aqui no YouTube Que a gente tá ativo Eu tenho essa conta aqui desde 2008 Com o nome Mike021 Mas eu só comecei a movimentar mesmo Em janeiro de 2016 Isso, janeiro de 2016 Foi meu primeiro vídeo, eu acho 15 de janeiro ou 15 de fevereiro Eu sei que foi bem no começo mesmo do ano Então já já a gente vai fazer dois anos de canal E com certeza eu vou fazer alguma coisa pra vocês, né galera? Bom, vamos pra próxima pergunta aqui agora Vamos achar uma bem polêmica Pergunta do Victor Castilho Mike, qual que é a meta de inscritos pra esse ano? Galera, pra esse ano a minha meta é de 4 milhões de inscritos Falta 200 mil pra gente chegar lá Mano, tamo quase, velho Falta dois meses Vamos pegar e vamos ralar Pra gente conseguir atingir esses 4 milhões Até o final do ano Será que a gente vai conseguir, mano? Não sei Tomara que sim Vamos pegar Vamos continuar trabalhando com força Trazendo vídeo aqui pra vocês todo dia Pra esse canal continuar crescendo com força Vamos bater 4 milhões esse ano ainda Se Deus quiser, beleza? E pra ano que vem Só Deus sabe O céu é o limite, né galera? Vamos pra próxima pergunta aqui agora Vamos achar uma bem polêmica Não tem pergunta polêmica aqui, mano Quero achar uma pergunta polêmica Pergunta do Luan S2 S2 Tamo junto, Luan Mike, você pretende ir pra Orlando também? Passar um tempo lá com a Breakman Ou morar lá? Galera, no momento eu penso só em ir lá Pra dar uma passeada Conhecer um pouco dos Estados Unidos Mas morar lá Pra mim eu acho uma coisa assim Muito pesada Sabe por quê? Porque eu ainda moro com a minha mãe Pra vocês terem uma ideia Então galera Sair da casa da minha mãe E mudar de país É uma mudança assim Muito forte E também galera Aqui nos Estados Unidos As coisas são bem diferentes Lá, se eu ficar fazendo pegadinha No meio da rua Zoando o plantão lá Eu sou deportado pro Brasil Rapidinho, mano Rapidinho mesmo E se eu ficar também Empinando na rua lá Mano, isso dá muito rolo Lá é muito rígido as leis Então pra mim morar lá É meio complicado A gente teria que mudar A estrutura do canal inteira Pra pegar e mudar Pros Estados Unidos E eu acho que vocês Não iam gostar muito disso, né? Tipo assim Não ter mais vídeo de moto Igual tem agora Todo dia tem vídeo de moto Lá nos Estados Unidos Eu já não ia conseguir Por quê? Porque lá, mano O negócio é rígido, entendeu? Teria que andar muito de boa A gente não ia poder Dar um grau Não ia poder esticar Não ia poder fazer nada Porque a gente também Não tá no nosso território, né? Então, mano Não sei Isso aí é um negócio É se pensar muito Com muita calma E... Bom Vamos ver E o tempo dirá, né galera? Bom Vamos continuar na resposta Aqui das perguntas A bateria da câmera Tinha até acabado, galera Bom Mas já carreguei Tá tudo certo Vamos lá A próxima pergunta Aqui agora, hein? Essa é importante Do BitSMS Nossa, que nome é esse, meu Deus? Mas enfim É nóis, Bit Bit É Bit, seu nome? Se for... É Bit, beleza? Você pretende comprar outra moto Ou trocar a XJ por outra? Se sim Por qual? Não Eu não tenho vontade De trocar a XJ6 Por outra moto Inclusive Eu até fiz um vídeo passado De moto Motovlog Falando sobre esse assunto Em que Eu não trocaria a XJ Por outra moto Eu gosto muito da XJ E agora No momento Eu não vou dar fim na XJ Eu vou ficar com a XJ Pra sempre, galera Eu espero Que um dia Eu possa colocar a XJ Assim, ó Pendurada na palhinha Assim, tá ligado? Tipo aqui, ó Colocar o XJ Também ali Já pensou? Que louco, mano Um dia Quem sabe, né, mano? Mas eu não Vou vender a XJ Eu não vou trocar a XJ Por nada Nesse mundo Beleza? A pergunta aqui Do Pedro Bolgueroni Mike, você já se machucou feio Caindo de moto? Sim Mas não feio assim De ficar internado De ficar tudo quebrado Essas coisas Mas eu já caí com a Todé que eu tinha Das antigas E eu me ralei Pra caramba, mano Ralei bastante Na perna Assim, sabe? Mas ainda bem Que não ficou Nenhuma cicatriz Então ficou tudo bem comigo Graças a Deus Mas um acidente feio Assim, de se rebentar tudo Nunca aconteceu Ainda bem Beleza? Bom, vamos pra mais uma pergunta Que tá legal esse negócio, hein, galera? Tô gostando, hein? Se vocês tão gostando também Não esquece Comenta aqui Pra mim trazer mais Ou então me cobra aí Nas redes sociais Que eu vou continuar trazendo Esses vídeos aqui De perguntas, beleza? Pergunta do Michael021 Essa pergunta é importante, Michael Gostei dessa pergunta Mike, por que você não gravou O desafio das interesseiras Com a Porsche do Edu? Galera, vocês viram no vídeo deles lá Que o Portuga passou Na tampa de bueira Estragou a Porsche, mano Estragou a Porsche E eles tiveram que levar A Panameira Pra arrumar Porque estourou O negócio do radiador lá Se não arruma O carro funde Dá BO em tudo Já era o motor Enfim Então o carro pegou E foi pra arrumar E nesse tempo Que ele ficou arrumando lá Não deu pra gente fazer O desafio das interesseiras Com a Porsche Panameira E aí logo em seguida O Edu foi pros Estados Unidos Então por enquanto Não vai dar pra fazer Mas assim que ele voltar A gente pega essa Panameira E a gente vai trolar As interesseiras sim Pode ficar tranquilo, hein, mano? Pode ficar tranquilo Bom, galera Vou encerrando esse vídeo por aqui Se você gostou Não esquece Deixa o like Se você quiser mais vídeos assim Comenta aqui Porque eu vou estar lendo tudo Beleza? Muito obrigado Todo mundo que está acompanhando E até a próxima É nóis Valeu Fui 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 Fui